Paz, Senhor, meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, eu gostaria de ler dois textos das escrituras. Um se encontra em Deuteronômio 6, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, em nome de Jesus. Diz assim o texto em nome do Senhor Jesus. O outro texto está em Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 30. Que nos diz o seguinte. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Pois, este é o primeiro e maior mandamento. Podem se assentar, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Espero que Deus tenha misericórdia em mim para falar nesta manhã. Pois, o tema de hoje é o desafio de amar a Deus acima de todas as coisas. Falar desse mandamento, irmãos, é uma das coisas mais difíceis para se falar. Tanto para quem prega, como para quem ouve. E por que iremos falar desse mandamento? Você viu a frase que está ali atrás? Está ali também na frente. Qual é a frase que está ali? Vamos ler? Vamos ler? Vamos lá? Uma coisa... Para o ensaio foi bom, né? Parece aquele ensaio de coral, né? Que você põe toda a força e a regente olha para você. Você está esperando ela dizer valeu. Aí ela diz assim, para início está bom. Vamos fazer de novo. Muito bem. Vamos ler então mais uma vez? Uma coisa ainda te falta. Quando Jesus disse essa frase, Ele falou, ele estava em um determinado lugar ensinando e de repente chegou um jovem rico para falar com Jesus. E ele iniciou uma conversa com o Senhor Jesus sobre guardar os mandamentos de Deus. E ele disse, olha, Jesus disse para ele, ele perguntou, Bom mestre, que bem devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, guarde os mandamentos. E ele imediatamente olhou para o Senhor Jesus e disse, Mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha tenra idade. A minha mais tenra idade. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, É verdade? Você faz mesmo? Você guarda todos os mandamentos? Então eu vou te dar um teste final. Jesus disse assim para ele, vá, venda tudo quanto você tem, dê aos pobres e me siga. A Bíblia diz, vou usar agora a linguagem pernambucana, nordestina, a Bíblia diz que ele arrumou a mala dele, deu meia volta e foi embora triste. É baseado nesse episódio que todas as pregações deste mês estarão fundamentadas. Falta-te uma coisa. O que faltava para aquele jovem? O amor a Deus acima de todas as coisas. Era o que faltava para ele. Sábado que vem, Deus vai falar de mais uma coisa que nos falta e assim será sucessivamente. Então eu quero convidar você para que nesse mês de fevereiro, você venha à igreja todos os sábados, todos os domingos e todas as quartas, se possível. Ainda vou dar um conselho para você, pule o carnaval e venha para a igreja. Não é pular no carnaval. É pular o carnaval. Crente não vai pular no carnaval. Crente pula o carnaval. Por quê? Porque o próprio carnaval tem uma música que diz assim, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E o crente já morreu. Morreu para o mundo e vive para Deus. Crente que pula no carnaval ainda não morreu. Está vivo na carne. Precisa morrer. Então, venha todos os sábados para você entender a temática do mês. Uma coisa ainda te falta. Qual é esta coisa que faltava ao jovem? O desafio de amar a Deus acima de todas as coisas. E aí vem a pergunta para todos nós. Para mim, para você. Enquanto o coral estava cantando, o grupo estava cantando, eu estava ali sentado, chorando, perguntando a Deus como é que eu ia pregar isso. Porque esse é o mandamento mais difícil de se pregar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo. Jesus disse aqui ao escriba e disse ao jovem. Irmãos, irmãs. Quando nós nos deparamos com um texto desse, e eu escrevi muita coisa aqui, eu quero ler, para tentar lhe esclarecer. Veja, os versículos que lemos diz respeito à expectativa de Deus em relação ao nosso relacionamento com Ele. Qual é a expectativa de Deus para conosco em relação ao que Ele quer para nós em relação a Ele? Qual é a expectativa de Deus? O primeiro mandamento revela não somente o que temos que fazer, amá-lo, mas principalmente a intensidade com que devemos obedecê-lo. E como é que Deus quer que nós o amemos? A Bíblia diz que Deus quer que nós o amemos de todo o nosso coração. E como é que Deus quer que nós obedeçamos a Ele? Também de todo o coração. Deus se manifestou de maneira tremenda, exigente, neste assunto. Ele não quer uma manifestação parcial do nosso amor. Deus não quer que nós dividamos o amor a Ele com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Emprego, namorado, esposa, filho, gato, cachorro, papagaio, nada. O amor a Deus é exclusivo. E acima de todo e qualquer amor. Tenho que amar a minha esposa? Tenho. Mas eu amo alguém mais do que a minha esposa. Que é Deus. Eu devo dar a minha vida pela minha esposa? A Bíblia diz que sim. Eu, graças a Deus, faz 31 anos que eu estou dando a minha vida pela minha esposa. Porque eu vivo com ela, casado. Lutando, cuidando dela, protegendo ela, defendendo ela. Amando ela. Mas existe alguém que está acima deste amor. E é Deus. Então, Ele não quer uma manifestação parcial deste amor. Nada o satisfaz, a não ser o amor total de cada parte que completa todo o nosso ser. Deus quer ser amado por nós. E Ele exige o amor com todo o nosso ser. Por isso que Jesus disse que esse é o maior de todos os mandamentos. Quando você estuda a lei de Moisés, que está em Gênesis e Êxodo Levítico, Número e Deuteronômio. Lá existe 613 mandamentos. Trezentos e poucos positivos e duzentos e poucos negativos. Está lá, o judeu dividiu, contou lá, tem 613 mandamentos. De todos esses mandamentos, dos 613, dois são os mais importantes. Os restos, está tudo abaixo deles. E o primeiro de todo o mandamento, o maior de todo o mandamento, é amar a Deus. E aí vem a questão, como Deus quer que nós o amemos? Então, vamos adentrar no texto. Vou tentar explicar para vocês e passar para vocês. Veja, para amar a Deus acima de todas as coisas, é preciso, em primeiro lugar, Deuteronômio, capítulo 6, se quiser deixar a Bíblia aberta aí, verso 4 e 5, Diz que, para amar a Deus acima de todas as coisas, é preciso, em primeiro lugar, Amá-lo de todo o nosso coração. Todo o nosso coração. É isso que ele exige. Que lugar Deus exige no nosso coração? Que lugar Deus deve ter no nosso coração? Imagine agora o seu coração, imagine aí na tua mente agora, irmão, irmã, No teu coração, um trono. Lá no centro do teu coração, no meio do teu coração, tem um trono. E aí eu te faço a pergunta, quem está sentado nesse trono? Porque alguns têm colocado filhos, esposa, carreira profissional, Dinheiro, a lista é enorme, né? Animais, bicholatria, como eu vi esses dias. Tem gente que ama mais um cachorro do que um ser humano. Mas Isaías já havia profetizado, Isaías chegou a dizer, lá no final do livro dele, ele dizia assim, Que chegaria o dia em que um boi valeria mais do que um homem. E hoje vale. Hoje vale. Tem lugar aí que se você matar um ser humano e fugir do flagrante, você fica liberto. Agora se você matar uma capivara e um boi, sua vida acabou. Então, Deus quer ser amado de todo o coração. Por quê? Do coração, por que Deus quer ser amado de todo o coração? É porque do coração procede os mais profundos e íntimos sentimentos. O coração também é a sede das nossas motivações. Veja Provérbios 4, verso 23. Confere aí na tua Bíblia. Provérbios 4, verso 23. O escritor de Provérbios disse o seguinte. Acima de tudo, guarde o seu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Jesus disse, aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Aonde é que você tem posto o teu coração? Em Deus? Se for, amém. É isso que ele quer. Amar a Deus de todo o coração. O coração remete-nos à vida. Portanto, amar a Deus de todo o coração significa envolver-se com ele sem reserva. Apaixonadamente. Não permitindo que nada e ninguém tome o lugar de primazia na nossa vida. Ele é que deve estar sentado no trono que governa a nossa vida. Isso é amar a Deus. De todo o coração. De todo o coração. É isso que ele quer. Amar a Deus com todo o coração é tomar posse da própria vida de Deus. O profeta Jeremias escreveu o seguinte. Sim, quando vocês me buscarem de todo o coração. De todo o coração eu serei encontrado, diz o Senhor dos exércitos. Buscar-me eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, de tudo o que você deve guardar, meu irmão, minha irmã, guarde o seu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Cuide do seu coração, cuide de quem domina o seu coração, cuide de quem reina no teu coração, cuide de quem governa o teu coração. Faça do seu coração, ou seja, do teu sentimento mais puro que é o amor, faça desse amor o teu relacionamento mais profundo com Deus. Procure conhecê-lo hoje, irmãos e irmãs, quero dizer uma coisa para vocês com muita tristeza, eu falo isso hoje. Nós vivemos numa geração de cristãos que não conhecem o Deus a quem eles servem. Paulo disse assim, eu sei em quem tenho crido. Muitos, muitos, mas muitos cristãos mesmo estão dentro da igreja, mas não conhecem o Deus da igreja. Às vezes trocam ele por qualquer coisa. Por não conhecê-lo, não sabe a preciosidade que ele tem. Então Jesus está dizendo que você deve amar a Deus de todo o coração. Quem ou o que ocupa todo ou ocupa todo o teu coração? Será que Deus tem tido a primazia no lugar que é símbolo da vida? Será que o Pai do Céu tem sido amado com todo o teu coração? Sabe aquele amor loucão? Hã? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava numa cidade de Segipe, chamada Lagarta, e fui para uma vigília. Eu estava orando a Deus por muito tempo, para uma esposa. Quando eu cheguei nessa vigília, muitas moças bonitas, prendadas, crentes, cheias do Espírito Santo. Mas quando eu vi a Dona Jô, rapaz, o negócio complicou. Eu bati o olho e disse, rapaz, que menina, hein? Na minha época, né, pastor, eu era gatinha, né? Que gatinha. Aí eu olhei para o colega que estava do lado e disse, quem é aquela moça? Aí ele já entendeu pela minha pergunta. Ele disse assim, rapaz, corre para outro lugar. Aí eu disse, por quê? Olha, muitos homens já tentou, muitos irmãos já tentaram namorar com essa menina. Mas o pai dessa menina é o lampião em vida. Aí eu disse, é, tá bom. Aí no café, né? A gente ia tomar o café. Aí, né, cheguei. Me apresentei e tal. Aí, né? Rolou ali um papo legal. Aí, né? E vai, né? Os irmãos sabem, né? Aí chegou o momento. Só que para namorar comigo, tem que falar com meu pai. Meu irmão, quando a gente ama, a gente enfrenta até o cão. Quanto mais o ser humano. Aí falei para os colegas que eu ia lá. Né? Cheguei em casa, naquela semana. Viu, pastor Efraim? Jejum terça, jejum quinta, semana de oração, oração de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Para Deus amarrar a fera, domar a fera. E eu ia lá namorar. Cheguei lá, olha, né? O sogro olhou para mim e disse, pois não, quer que o irmão quer? Aí eu, pá, né? Disse todos os meus predicados. Aí ele olhou para mim bem sério. E falou assim, deixando a conversa mole de lado. Olha como é que ele era. Quer que o senhor quer com a minha filha? Falei, eu quero namorar com ela, noivar e casar. Como é que o senhor teve coragem de vir aqui e fazer isso? O Deus que o senhor serve é o Deus que eu sirvo. Ele que me deu coragem. E agora eu quero perguntar ao senhor. Vamos deixar a conversa mole de lado? O senhor aceita ou não? Aí ele olhou assim, sabe? Tomou um certo choque assim. Aí falou, tá bom, pode namorar com ela. Imagina a minha alegria. Só que eu tive que conter a alegria, né? E não é assim quando a gente vê a pessoa que a gente ama. O coração bate mais forte. A respiração muda. Aí eu te pergunto. Quando você se relaciona com Deus, você sente esse amor? Você tem esse amor? Deus te alegra? Deus é a razão da tua existência? Você reconhece Deus mesmo como aquele que ocupa o primeiro lugar da tua alma e você ama Ele de todo o teu coração? que por Ele você faria qualquer coisa. Uma das marcas do verdadeiro discípulo de Jesus, irmão, do verdadeiro cristão, é o amor a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus de todo o coração. É se alegrar na presença dEle. É confiar no apoio dEle. É ter certeza da força dEle nos momentos de aflição. Então, Deus quer que nós o amemos de todo o nosso coração. Eu amo a minha esposa de todo o meu coração. Quando eu vejo ela alegre, eu me alegro. Quando eu vejo ela triste, eu choro. E quero viver com ela por muitos anos. Até onde Deus permitir. Agora, durante esses 31 anos, tem problemas? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem tribulação? Tem. Tem tentação? Tem. Tem tudo isso na caminhada. Agora, o que faz a gente superar isso? É o amor. Por amor à pessoa, a gente vence os percalços mais difíceis da vida. Então, como é que Deus quer ser amado? De todo o nosso coração. Quem deve ser o centro do nosso coração? Deus. Então, Ele quer ser amado de todo o coração. Também o texto diz que, para amar a Deus acima de todas as coisas, é preciso amá-Lo de toda a nossa alma. Ora, se eu tenho que amá-Lo de todo o meu coração, ou seja, Ele deve ser o objeto, é uma expressão até infeliz, o objeto, a quem eu devo dedicar todo o meu amor a Ele. Um amor intenso, um amor verdadeiro. Um amor que me faz superar a tudo e a todos por amor a Ele. Ele é a coisa mais valiosa que eu tenho na vida. Por isso, Ele é o objeto do meu mais profundo amor. E aí, Jesus também diz que nós devemos amá-Lo de toda a nossa alma. O que significa isso? Na alma estão as nossas vontades e emoções. Assim, amar a Deus com toda a nossa alma, requer de nós uma constância na decisão de servi-Lo. O que terá que ocorrer, independente de como andam as nossas emoções. Amar a Deus de toda a alma, é amá-Lo em todo momento. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de tribulação, nos momentos de enfermidade. Amá-Lo com toda a alma é permitir que o próprio Deus tome a direção das nossas emoções. Não podemos deixar de amá-Lo, nem permitir que o amor se esfrie. Só porque estamos tristes, desanimados, abatidos, humilhados, perseguidos, e muitas vezes derrotados. Mas, apesar de tudo isso, eu devo amá-Lo com toda a minha alma. Nada, nada vai me separar do amor de Deus. E nada deve me separar do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a dor, nem a perseguição, nada. Nem a faculdade, nem o curso de doutorado. Nada. A minha alma deve se dedicar totalmente a Deus. Se as suas emoções não têm gerado um relacionamento íntimo com o Senhor, significa dizer que elas ainda não estão no absoluto controle do Pai. e que você ainda não o ama com toda a sua alma. As minhas emoções devem estar nas mãos de Deus. A minha alma deve estar nas mãos de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ah, irmão, por que você não está indo mais na igreja? Eu estou muito triste. Só vou na igreja depois que a tristeza passar. Não. É quando o furacão nos cerca e nós estamos no olho do furacão, aí é que nós devemos estar mais apegados a ele. Uma vez eu ouvi a história de um homem que foi pegado por um furacão nos Estados Unidos, ele estava num matagal, de repente ele foi pegado e foi engolido por aquele vento. E ele disse que quando estava sendo engolido, passou a porta de um carro, de uma caminhonete, e ele se agarrou àquela porta. E não soltou aquela porta de jeito nenhum. E aquela porta foi a salvação dele. Quando eu amo a Deus, acima de todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, e Deus controla as minhas emoções, eu vou amá-lo quando eu estiver deprimido, quando eu estiver triste, quando eu estiver abatido, quando eu estiver humilhado, quando eu estiver perseguido. Vou amá-lo quando eu estiver alegre, quando eu estiver cheio de vitória, quando eu estiver cheio de bênção. Olha, não importa a gangorra das minhas emoções, no alto ou no baixo, eu não deixarei de amá-lo. Porque ele é o ser mais importante da minha vida. Por que eu devo amá-lo desse jeito? Por que eu devo colocar a minha alma nas mãos dele? Sabe por quê? Porque para os cansados e sobrecarregados, ele é o alívio e o descanso. Olha que coisa interessante. Veja, que mais? Para os que estão ansiosos, ele tem a medida certa da necessidade de cada um, porque ele cuida de cada um nos seus mínimos detalhes. Por isso que eu devo amá-lo. De toda a minha alma. De todo o meu coração. Para os tristes e abatidos, ele dispensa consolo e conforto em todo o tempo. Por isso que o salmista compôs a seguinte música. Veja aí, Salmo 43, verso 5. Olha o que Davi diz. Olha que beleza de cântico. Davi diz assim, Por que você está oprimida, minha alma? Olha que coisa interessante. Por que chora de melancolia? Olhe para Deus e logo louvará outra vez. Ele põe um sorriso no seu rosto. Ele é o meu Deus. Deus, irmãos. Deus, irmãs. Não é Deus só de festa. Não. Ele é o Deus também que anda conosco na tribulação. Eu sempre orei a vida toda pedindo a Deus que Ele me livrasse do vale, da sombra e da morte. Sempre orei. Quando eu leio o Salmo 23, eu dizia, Senhor, me livra do vale, da sombra e da morte. Mas no ano 2000, eu passei por um perrengue, por uma tribulação física de enfermidade, que eu fui parar numa UTI e fiquei com 2% de chance de vida. 98% para morrer. 2% de vida. Entubado, imobilizado, condenado à morte, os médicos disseram para minha esposa, Dona Jô, vá para casa e amanhã de manhã venha buscar o cadáver. Porque seu marido não passe dessa noite. Eu estava lá entubado, imobilizado, paralisado, arrebentado, condenado à morte. Chegou um momento que ficou tão crítico, eu estava lá entubado, respirando por aparelho, porque eu não tinha força nem para respirar, eram os aparelhos que me mandiam vivo. Chegou um ponto em que eu via a morte, a vida se isoaindo, a vida indo embora. Eu até ouvia as pessoas, mas chegou um tempo, pastor Israel, que eu já não ouvia mais ninguém. Um silêncio assim, estarecedor, caiu naquela UTI, eu já não conseguia ouvir os médicos, eu já não conseguia ouvir a minha esposa, eu já não conseguia ouvir ninguém. A morte estava, como diz lá na minha terra, bigode a bigode comigo, cara a cara, só esperando o Deus eterno desligar essa máquina e levar embora o resto. Mas foi lá naquele dia, naquele momento, que eu disse para Deus o seguinte, Senhor, não ouço mais minha esposa, não ouço mais os médicos, estou no vale da sombra e da morte, mas Senhor, caminha comigo nesse vale, anda comigo nesse vale, eu sempre orei, Senhor, te pedindo para me livrar do vale da sombra e da morte, mas agora eu estou no meio do vale, faça comigo esse vale, Senhor. E eu senti, irmãos, a morte bem próxima, pergunto ao pastor Luiz, que mora lá no ABC, pastor Rosal, pastor Tonhão, pastor Zezinho, pastor Zezinho, que pregou domingo passado aqui, pergunto ao pastor Zé, o estado que ele me viu lá no hospital, o que os médicos diziam para ele, numa das noites, o médico disse para o pastor Luiz, pastor Luiz chegou lá para me ungir, o médico disse, não adianta não, não adianta, ele já está morto, pastor Luiz olhou para o médico e disse assim, não, eu vou ungir ele assim mesmo, e foi lá e me ungiu, pastor Rosalvo disse que desligaram, o médico desligou os aparelhos, eu disse, eu vou desligar os aparelhos, não vai ficar um minuto, desligou tudo, e eu continuei lá, aquele aparelhinho que fica, sabe, batendo, continuou funcionando, e eu sabia que eu ia morrer, mas lá no vale da sombra da morte, eu disse para Deus, Senhor, eu te louvo, porque eu te conheci, desde a minha mocidade, eu te bendigo, porque a esses anos todos, o Senhor tem andado comigo, o Senhor tem sido um Deus bom, o Senhor tem sido um Deus companheiro, o Senhor tem sido um Deus amigo, o Senhor para mim não é nota 10, o Senhor para mim é nota mil, Tu és o meu Deus, eu te louvo, porque até esse momento, o Senhor não me abandonou, e o Senhor está aqui comigo, e eu disse para ele, pastor Efraim, Senhor, se eu vou morrer nessa noite, eu quero morrer, citando o Salmo 23, e eu comecei a dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitar me faz, em vez de espaço, guia-me imansamente, pelas águas tranquilas, e aí, quando chegou no versículo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado, me consolam, e quando eu terminei o Salmo, dizendo, a Tua graça e a Tua bondade, me seguirão todos os dias da minha vida, deu um silêncio tremendo, pastor Isaias, aí eu disse, pronto, agora eu fui mesmo, não tem mais volta, aí foi nesse momento, pastor Willian, o Senhor sabe da minha história, foi nesse momento, lá, que eu ouvi a voz, mais perfeita, mais bela, mais gloriosa, que um mortal pode ouvir, lá naquele olho do furacão, pastor Isaias, Deus falou comigo, e eu ouvi a voz dele, como ouvi a voz do pastor Efraim, hoje falando na lição do pastor Alain, Deus disse apenas uma frase para mim, ele disse assim, eu sou o Deus da vida, não me pergunte o que aconteceu depois, que eu não sei, eu sou ser de uma coisa, que eu estava morto e revivi, que eu estava no vale da sombra e da morte, e o bom pastor, pegou em minha mão, e me ajudou a passá-lo, eu só posso dizer para você, que ele é real, que ele vive para todos sempre, e por isso, dedico a ele, todo o meu amor, de todo o meu coração, e de toda a minha alma, aleluia, ele está acima do meu amor, a minha esposa, as minhas filhas, a minha mãe, a meu pai, eu já disse para minha mãe, uma vez, a gente conversando sobre amor, eu disse para ela, mãe, eu só amo uma pessoa, mais do que a senhora, e a senhora sabe quem é, e ela olhou para mim, e disse, eu também, amar a Deus, de toda a alma, por isso que Davi, falou isso, quando amamos a Deus, com toda a nossa alma, submetemos, nossas emoções a ele, e mesmo, quando as coisas, não vão bem, quando experimentamos, momentos de dor, tristeza, luto, enfermidade, sofrimento, sabemos, que ele mesmo, já está, operando, para que o nome dele, seja glorificado, em tudo, e em todos, aleluia, por isso que ele é digno, nosso amor, quanto de nós aqui, meu irmão, minha irmã, já não esteve lá, no olho do furacão, e disse, Senhor, não vou aguentar, Senhor, não vou passar, agora olhe para trás, olhe para trás, a tribulação passou, você está aqui hoje, assentado, sabe por quê? Porque o Senhor te ama, e ele te ama, de todo o coração, e ele quer que você, ame a ele, da mesma forma, para amarmos a Deus, acima de todas as coisas, precisamos amá-lo, com todo o nosso entendimento, por isso que esse é o maior, de todos os mandamentos, e Jesus disse, que desse mandamento, depende toda a lei, e os profetas, amar a Deus, em todas as coisas, e eu falo principalmente, para os jovens, que estão aqui, assentados hoje, olha, jovem, moça, rapaz, você lindinha, você lindão, você fofinha, você fofão, coisa fofa, de papai, olha, você quer fazer, um investimento, legal, na tua vida, invista, em amar, a Deus, sabe por quê? porque quando você estiver lá, na tua velhice, cabelinho branco, essa beleza vai passar, viu, esse rostinho lindo que você tem, vai passar, esse corpo atlético que você tem, ai, quando eu tinha meus 17 anos, né, treinava no, no colégio de atletismo, jogava bola, ia para o quebra-mar, quebra-mar, ó, nadar depois do quebra-mar, né, onde aquela onda bate, e se você não souber, ela te esmaga na rocha, né, aí eu ia para lá, disputar com os amigos, o pastor Israel, mergulhava profundamente, tinha um fôlego de, de golfinho, né, corria, de um dique para outro, ó, muita força, né, aquele, né, aquele vigor atlético, rapaz, hoje tem dia, que eu fico orando a Deus, para ter uma bengala, passa, tudo passa, tudo passa, mas sabe de uma coisa, que eu tenho entendido, entendido claramente, no final, de tudo, só restará você e Deus, pastor Israel, falou ali de 40 anos, aí eu fiz um cálculo rápido, entrei no seminário em 85, já faz 38 anos, vim para a igreja Adventista da Promessa, em 1982, faz 41 anos, passou rápido, quantos amigos, não cruzamos na estrada, e hoje não temos mais eles, quantos parentes amados, que nós não o veremos mais, quanta coisa boa, que passou, né, e no final de tudo, vai restar o que? No final de tudo, só você e, Deus, qual é a única coisa, que você vai levar, para a sepultura? é a tua fé, é a tua fé, e será que no final, você pode dizer, combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé, por isso que amar a Deus, acima de todas as coisas, é importante, devemos amá-lo, com todo o nosso entendimento, o entendimento aqui, representa a consciência, a inteligência, a razão, amar a Deus, com todo o entendimento, significa, conhecer a Deus, saber a sua vontade, através da sua palavra, e conscientemente, decidir, andar, pelo que, o agrada, fazendo a sua vontade, amar a Deus, acima de todas as coisas, com todo o entendimento, eu me lembro, quando eu vim para a igreja, eu, por um tempo, eu trafeguei, na estrada do ateísmo, e para, tirar, os pressupostos, e as colunas, que eu coloquei, na minha mente, do ateísmo, eu tive que ler muito, e leio muito, até hoje, e leio muito, até hoje, principalmente, nessa área, de investigação bíblica, da apologética, agora, ela sabe que eu gosto, gosto disso aí, entendeu? Gosto de, me aprofundar, nas coisas, porque, eu quero ter, plena, certeza, de que aquilo, que eu estou fazendo, e crendo, está correto, a fé do crente, não pode ser, uma fé, de emoções, uma hora aqui, outra hora, descrevo, não, deve ser firme, constante, amar a Deus, de todo entendimento, é conhecê-lo, a Bíblia diz, o meu povo, perece, porque lhe falta, conhecimento, outro profeta, disse, sigamos, e prossegamos, em conhecer, a o, Senhor, Jesus, para a mulher, samaritana, vocês, adoram, o que vocês, não conhecem, Deus, quer ser conhecido, Deus, quer se dar, a conhecer, mas, para conhecermos, nós temos que, dedicar a Ele, todo o nosso, entendimento, aí eu pergunto, para você, meu irmão, minha irmã, durante a semana, o que você, tem colocado, na tua mente, o que tem, preenchido, a tua mente, o que tem, preenchido, a tua mente, a palavra, o estudo, da palavra, a meditação, em Deus, a busca, do conhecimento, de Deus, de entender, quem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, para conhecer, o Amal, e andar com Ele, o que você, tem preenchido, os teus pensamentos, tem pessoas, me desculpem, tem pessoas, que passam a semana, toda, colocando, o entulho, de lixo, da rede esgoto, que é a rede globo, aí pensa, que chegar, num sábado, num culto aqui, pastor, Deus, Deus vai estalar o dedo, e maravilhas, vai acontecer, não, você é aquilo, que você crê, aquilo, que você faz, aquilo, que você pensa, amar a Deus, de todo entendimento, é buscar conhecê-lo, conhecê-lo, teoricamente, como conhecê-lo, praticamente, teoricamente, portanto, a fé, não deve, nos tornar, ignorantes, mas, deve, conduzir, a nossa razão, em obediência, a Cristo, Jesus disse assim, aquele, aquele que guarda os meus, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado pelo meu pai, e eu e o pai, me manifestaremos a ele, cantar que ama Jesus, não é difícil, pregar que ama Jesus, também não é difícil, só é fazer um curso de homilética, de oratória, você arrebenta, agora, qual é a prova, de que eu e você, amamos Jesus, Jesus deu, aquele que me ama, tem o que, os meus, mas, não é ter só, tem crente que pensa, que ter os mandamentos, é que nem na casa da minha avó, eu me lembro da casa da minha avó, você entrava na sala, tinha um quadro, lá dos dez mandamentos, tem crente que pensa, que ter os mandamentos, é isso, um quadrão lindão, uma paisagem, na sala principal da casa, está lá, os dez mandamentos, só falta sair uma voz, né, os dez mandamentos, aí ele pensa, que é só isso, não, Jesus disse, aquele que tem, os meus mandamentos, e, peraí, 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 tem uma coisa aí, pesada aí, e os, guarda, mas guarda, de que maneira, legalisticamente, tem pessoas que pensam, que guardar mandamento, é isso, aí ele, ele, ele olha para os dez mandamentos, do domingo, aí chega na sexta-feira, ele vai lá, marca lá, guardei o primeiro, guardei o segundo, guardei o terceiro, guardei o quarto, aí ele tem um x, vizinho, opa, estou bem na foto, com Deus, amar, a Deus, guardar os mandamentos, de Deus, irmãos, Paulo diz, lá em Romanos, capítulo 13, verso 8, ao 10, Jesus disse assim, Paulo disse assim, aquele que ama, guarda, a lei, porque guardar, a lei, é amar, o que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, que eu não devo ser idólatra, porque eu amo a, ao único e verdadeiro, Deus, eu guardo o sábado, porque eu amo, ao senhor, do sábado, eu me deleito no sábado, porque isso agrada, ao meu senhor, que é dono do sábado, eu não guardo o sábado, para julgar alguém, ah, você não guarda, vai para o inferno, e eu já estou com a carteira garantida, carimbada, no trem da salvação, para ir para o céu, aleluia, recebo, não, eu guardo, por amor, eu não furto, por amor a Deus, eu não mato, por amor a Deus, eu não cobiço, por amor a Deus, eu não furto, por amor a, Deus, eu não tomo, o nome de Deus, em vão, porque eu o, amo, eu não faço, para mim, mais de escultura, do que há em cima do céu, embaixo da terra, ou em cima da terra, porque eu amo, um ser, está, acima, de todas, estas coisas, eu o amo, eu sou apaixonado, por ele, é igual, aquele velho hino, não é que já se tornou velho, tinha um velho louvor, que cantava assim, eu, 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 eu quero é Deus, não importa, o que vão pensar, de mim, eu quero é Deus, tem um fundo de razão, isso é amar a Deus, acima de todas as coisas, amar com todo o entendimento, amar a Deus, com todo o nosso entendimento, é obedecer a sua vontade, acima de qualquer outra vontade, Paulo escrevendo aos crentes de Roma, Paulo disse o seguinte, portanto irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo, e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, não se modem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação, da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sabe aonde começa a transformação minha e tua? aqui, aqui, começa aqui, começa conhecendo Deus, começa sendo iluminado pela palavra, estamos estudando o livro de Jeremias, não sei se os irmãos perceberam, na leitura dessa semana, do capítulo 15 ao 19, está lá na lição, Jeremias diz assim, Senhor, achei a tua palavra, e as, comi, ou seja, me alientei dela, guardei ela, Paulo disse assim, tudo o que é bom, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, nisso pensai, nisso pensai, encham a sua mente, da palavra de Deus, a palavra deve ser o guia, a luz, a proteção, o escudo, a espada, a arma do crente, e a benção na vida do crente, leiam a palavra, decorem a palavra, uma vez uma moça disse para mim, pastor, eu não consigo decorar versículos bíblicos, o que o Senhor me diz? Eu disse para ela, eu não acredito em você, aí ela disse, o Senhor está me chamando de mentirosa, eu disse, não, eu não acredito em você, porque eu sei, que você tem potencial, para decorar não só versículos, mas capítulos, livros da Bíblia, e eu vou provar para você, naquela época o povo usava agenda, eu disse para ela, quantos números de telefone, tem aí de contatos, que você conhece, e está decorado na tua mente, ela disse, pastor, aproximadamente os 30, aí eu digo, minha irmã, quem decora 30 números, de telefone, não decora um versículo, aí eu brinquei com ela, vai enganar outro, negão aqui não, a questão é, querer, a questão é, por o coração, a questão é, por a mente, renovar a mente, ser transformado pela palavra, aí Paulo diz, que quando a nossa mente, passa por uma transformação, de iluminação da palavra, e da ação do Espírito Santo, aí a gente passa a provar, a boa, perfeita, agradável, vontade, de Deus, aí eu te pergunto, a vontade de Deus para você, é boa ou ruim? Rapaz, eu nem ouvi, se tiver um anjo, que anota tudo, que ele não anotou, porque não viu, a vontade de Deus para você, é boa ou ruim? A vontade de Deus para você, é agradável ou é desagradável? A vontade de Deus para vocês, é perfeita ou imperfeita? Então é boa, perfeita, aí vem a pergunta retórica, por que você não está colocando a tua mente, para entender, compreender, e fazer tudo isso que é, bom, perfeito, e agradável para você? Amar a Deus com todo entendimento, é conhecer, e obedecer a sua vontade, será que você tem amado a Deus, com todo o seu entendimento? Você tem amado mais a sua vontade, ou a vontade de Deus? Você percebeu que quando você quer, você consegue? Quantos daqui são formados hoje? Tem uma faculdade, levanta a mão aí, me ajuda aí, se revele aí irmão, vamos lá, dom de revelamento, levanta a mão aí, beleza, aí eu te pergunto, você tem hoje, mas num passado recente, quando você pensou, muitas vezes você não pensou que era incapaz? Hein pastor Efraim, não vê essa dúvida? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Aí eu pergunto, por que o pastor Efraim conseguiu, você conseguiu, nós conseguimos a coisa, sabe por quê? Porque nós colocamos o nosso coração e o nosso entendimento. Na época que eu entrei na obra para trabalhar na igreja, naquela época, poucos pastores estudavam, a demanda era muito grande, eu entrei num campo, fui tomar conta de outra igreja, tinha tempo nem de coçar o cabelo, cabeça, às vezes eu pregava numa sábado de manhã, sábado da tarde, sábado da noite, e tinha final de semana, pastor Efraim, que eu virava uma vigília ainda, então era correndo, não tinha tempo de ir para a escola, não tinha tempo de ir para a faculdade, aí eu coloquei no meu coração uma coisa, Senhor, Tu vai me capacitar, e eu vou me esforçar, para que quando eu ler um livro, o Senhor coloque esse livro na minha mente, e me dê entendimento. E você acha que Deus não fez? Fez. E me colocou no coração um amor profundo pela leitura. Eu vou fazer 60 anos, esse ano, já li mais de mil livros, mais de mil livros, mas eu vou te dizer uma coisa, de todos os livros que eu li, nenhum supera a Bíblia Sagrada. Eu já li de tudo, Pequeno Príncipe, Camões, Doutor Ievski, já li de tudo, Shakespeare, li de tudo que você imagina, investiguei de tudo, lá em casa, pode faltar camisa, pode faltar paletó, pode faltar gravata, mas tem livro para danado, Alan foi lá, Mas nenhum supera esse livro, porque esse é o livro de Deus, é a palavra de Deus, que deve reger o nosso entendimento. E por último, para vocês cantarem o hino livre, estou, se precisar até o coral ajuda, é amar a Deus, com todas as nossas forças. Para concluir, a força que temos, vem do nosso vigor, aliado ao nosso esforço. Para amarmos a Deus, com todas as nossas forças, será necessário, antes de tudo, que haja completa entrega, das nossas vidas, na sua mão. A tua vida está nas mãos do Senhor? Pastor Zé, a sua vida está nas mãos do Senhor? Eu pergunto para o Senhor, pastor, há 40 anos atrás, o Senhor entregou a sua vida, o seu ministério para Deus. Aí eu pergunto, depois de 40 anos, o Senhor quer sair desse negócio, ou quer continuar? Pastor William mesmo? Então, eu posso convidar vocês um dia, para cantar um hino que diz assim, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. A gente pode até mudar, com licença do poeta, a gente já pode dizer, está valendo a pena. Amar a Deus com todas as nossas forças, aqueles que amam a Deus com todas as suas forças, não se desanimam, mesmo quando precisam pagar um alto preço, para servi-lo e expressar o amor e a fidelidade a Ele. E se amá-lo com toda a força, é colocar toda a nossa juventude, toda a nossa capacidade, tudo o que temos na mão dEle e para Ele. Amar a Deus com todas as forças, não leva ninguém ao cansaço, muito pelo contrário, suas forças são renovadas pelo Senhor, cada dia, cada hora, dia após dia, foi assim o que aconteceu com Caleb, quando tomou posse da terra, ou da parte da herança que lhe foi prometida. veja o que está em Josué, pegue sua Bíblia aí, leia a história de Caleb, leia a história de Caleb, Josué capítulo 14, já estamos indo para o fim, diz assim, olha o que ele diz no verso 10 e 11, Moisés, Josué chegou em uma região, era uma região montanhosa, Caleb já estava velho, e aí Josué falou para ele, você está disposto a conquistar essa terra, você está disposto a conhecer ou conquistá-lo, e ele deixa bem claro na história, ele diz assim, aquele que me deu força até hoje, vai me capacitar, para que eu tome posse, daquilo que me é direito. Aí o texto diz assim, agora vejam só, o eterno me manteve vivo como havia prometido, já se passaram 45 anos, desde que eles disseram aquelas palavras a Moisés, no tempo em que Israel peregrinava no deserto, hoje estou com 85 anos de idade, disse ele. 85 anos, o pastor Efraim, aí você não vê, Caleb, sentado numa pedra, Josué conversando com ele, e Caleb dizendo assim, rapaz, estou cansado, não dá mais não, já servi no mato, na sofá, já ajudei no coral, já preguei, rapaz, hoje, hoje eu estou só esperando o corvo passar, já ouviu essa história? Corvo, né, a lenda diz que o corvo passa e lava a alma, leva a alma, ou seja, morrer, 85 anos, a gente olha assim, olhava assim, o que é que se vê, o que é mais? 85 anos, aí vê o que Caleb diz, estou tão forte, quando na época em que Moisés, me viou, para espiar a terra, quem é a tua força? quem é a tua força? fala de coração, quem é a tua força? quem é a tua rocha? quem é o teu refúgio? quem é o teu porto seguro? quem é o teu amigo, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer instante? eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, com toda a alegria da minha alma, você que está aqui, com o pastor Israel, pastor William, pastor Efraim, vocês que já lutam na obra do Senhor, há tantos anos, há tantos anos, eu pergunto, querem desistir? querem dar para trás, por quê? porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia, esse é a força da nossa alma, ele é o vigor do nosso espírito, é ele que nos faz ir à frente, mesmo quando estamos abatidos, mesmo quando estamos tristes, mesmo quando estamos fracos, mesmo quando nos sentimos derrotados, ele vem, coloca a mão no nosso ombro, coloca a mão na nossa cabeça, estende a mão, e diz, levanta-te que eu sou contigo, levanta-te que eu sou o teu Deus, levanta-te que eu te darei vitória, e nós prosseguimos, para alcançar, a vida eterna em Cristo Jesus, amá-lo com toda a força, Calebe não ofereceu o resto das suas forças ao Senhor, ele deu o melhor, e amou a Deus com todas as forças, e você tem oferecido a Deus, o melhor das suas forças ao Senhor, ou tem dado para ele apenas o restante? Eu falo para minhas filhas, não quero envelhecer um crente ranzinza, frustrado, desanimado, como assim pai? Aquele crente que no final da vida, um jovem chega para ele e diz assim, irmão Rivaldo, como eram as vigílias da sua época? Aí ele olha para a moça e diz assim, não sei, eu não participava, irmão Rivaldo, como eram as escolas bíblicas da sua época? Eu não sei, eu faltava muito, eu ia de vez em quando, sabe aquele crente que passa 40 anos na igreja, 50 anos da igreja, e não, não é? Não saboreia a vida cristã, não prova a vida cristã em toda a sua intensidade, um dia minha avó disse assim, meu filho, ou você é crente, dois pés na igreja, ou dois pés no mundo? Não dá para ficar com um na igreja e um no mundo. Olha, se você ficar com um pé na igreja e um no mundo, vá para o mundo, goze o mundo, viva o mundo, tome cachaça, se prostitua, pule carnaval, vá dançar frevo, lá em Pernambuco dançar frevo, rapaz. Até hoje eu sei os 30 e poucos passos dos frevos, não danço mais, mas está na mente, guardado no coração. Vá, meu filho, goze o mundo, mas ela disse assim, mas se você ficar na igreja, desfrute da fé, prove da fé, viva a fé. Viva a fé. Quantas vigílias maravilhosas eu já participei. Quanta coisa maravilhosa eu já vivi na fé em Cristo Jesus. Se um dia Deus me der a graça de ter um neto e ele vem perguntar, eu vou ter muita coisa para contar para ele. Porque eu não conheço Deus só de teoria, eu conheço Deus dia a dia. Andando com ele, provando ele, falando com ele, ele falando comigo, ele me livrando, ele me abençoando, ele nos mínimos detalhes da minha vida. Então, amar a Deus, meus irmãos, é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a tua força. Vamos ficar em pé? O que é que está escrito ali no quadro? Uma coisa ainda de falta. será que nessa manhã ainda falta na tua vida amar a Deus? Com todo o teu coração? Com toda a tua alma? Com todo o teu entendimento? Com todas as tuas forças? Se falta, o momento de reflexão é agora. feche seus olhos, converse com ele, fale com ele. E eu quero fazer um desafio de fé a você. Se você estiver disposto, com coragem, pergunta a ele, Senhor, eu tenho te amado como tu queres? quem sabe nessa manhã é a hora já agora virando tarde de você olhar para o trono do teu coração e tomar uma decisão e ir até ele, até o trono do teu coração e ver quem está sentado. Se é a tua esposa, você ir lá e dizer, querida, por gentileza, levante-se, venha para o meu lado. Porque este lugar é de é de Deus. Apelo a gente não faz só para descrente, a gente faz para crente também. Será que não está na hora de você orar, Senhor, me ajuda a voltar para o primeiro amor? Ele está aqui, está andando entre nós. Ele diz que caminha no meio dos cartiçais. Ele está nos sondando e nos conhece. Você ainda tem aquela força na alma e nesse momento abrir essa boca, esse coração abençoado por Deus e dizer para ele assim, Senhor, eu te amo. Você ainda chora na presença dele? Se emociona com ele? Vibra com ele? a mensagem mais difícil que o pastor Alain passou para mim. Mas eu me esforcei, orei, pedi a Deus capacitação para falar com você e eu espero que eu tenha atingido algo. Se você vai sair daqui pensando no que eu viu glória a Deus eu vim aqui para te incomodar eu vim aqui para te animar eu vim aqui para te fortalecer nós vamos orar amém? Você quer força? Você quer poder? Você quer ânimo? Ele está aí aí pastor Moscone do seu lado e em você feche os seus olhos fale com ele fale com ele deixe ele ouvir a sua voz abra o seu coração para ele eu sei que às vezes ouvir uma mensagem dessa pesa na alma mas se abra com ele fale com ele amado e querido Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo neste momento nós oramos Senhor vimos Senhor esse grande importante mandamento que é a base de toda a lei e os profetas meu Deus nos ensina a cantar porque te amamos a orar porque amamos falar contigo nos ensina Senhor a guardar os teus mandamentos porque te amamos acima de todas as coisas Senhor nos ajuda a te amar Senhor nos ajuda a te venerar a te adorar a te louvar a te glorificar nos ajuda a ter uma vida cristã autêntica meu Deus envia o teu espírito sobre nós e que ao repousar sobre nós e nos ungir não sejamos mais os mesmos homens as mesmas mulheres meu Pai que o teu amor nos constranja a te amar acima de todas as coisas meu Deus agora diante do trono do nosso coração nos ajude a destronar o dinheiro a destronar o ego a destronar a nossa vontade a destronar tudo aquilo Senhor que ocupa o teu lugar vem Senhor reinar vem Senhor reinar em nossos corações e nas nossas vidas senta no trono governa nossas vidas porque sem ti nada poderemos fazer ou ser meu Deus vivemos existimos e nos movemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre sim meu Deus venha nos incomodar venha nos chatear venha meu Pai nos dar uma sacudida venha meu Deus fazer o que for necessário mas nos ajuda Senhor a te amar de todo nosso coração com toda nossa alma com todo nosso entendimento com todas nossas forças que tudo que vamos fazer ou façamos façamos tudo por amor meu Deus que nós cantemos não para querer ser um cantor se apresentar mas para adorar o Senhor que nós preguemos Senhor não para ser uma celebridade do púlpito mas como servo por amor a ti a tua palavra te amar ó Senhor nos ajuda a caminhada tem sido longa o Senhor tem estado conosco não nos deixe Senhor nos perder mas que no final possamos encontrar a vida eterna em Cristo Jesus escreve a tua lei em nossas mentes e em nossos corações em nome de Jesus amém vamos cantar eu quero cantar eu quero cantar mas escolhe aí um cântico daquele que pastor Rivaldo saia daqui bombando do Espírito Santo vamos lá vamos adorar a Deus irmãos depois a palavra está com pastor Alain se você sabe cantar esse louvor feche seus olhos canta como se fosse uma oração eu quero te conhecer eu quero me eu quero eu quero eu quero